Olá, eu sou Thiago Rossetti, do Marmita. É um prazer enorme estar participando aqui hoje do Rio Gastronomia, comemorando 10 anos. E hoje eu vou fazer para vocês um curry tailandês com arroz jasmin. Legenda Adriana Zanotto Com a referência de qualidade na formação para o trabalho. Sesc e Senac do Rio de Janeiro. Ninguém faz o que a gente faz. Valorizar a gastronomia tem um sabor especial. Anote a receita. Uma porção de soluções para cada etapa da cadeia produtiva. Um punhado de incentivos. Do campo à mesa do restaurante. E uma boa pitada de empreendedorismo. Ah, não se esqueça, a chama sempre alta. O que a gente pode fazer pela gastronomia. Hoje, Santander. Tá bonita. Eu, Pedro Benoliel, junto com Estela Artuá e você, vamos descobrir quais são os segredos dos chefes. E brindar a criatividade e simplicidade da gastronomia carioca. Afinal de contas, sofisticado é poder dividir a mesa com quem a gente admira. Tempo ou com moderação? Não. NatoZ. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos para o nosso próximo passo Panela, fogo médio, uma gota de óleo Lembrando que cozinha tailandesa, cozinha asiática A gente não utiliza azeite, óleo Vamos pegar aqui uma colher de nossa pasta de curry Essa é o ponto chave da receita Se você não gosta de muita pimenta, economiza na quantidade de pasta de carne Eu, como gosto de comida pimentada, vou colocar aqui A gente espera fritar, começa a escutar o barulhinho da panela Logo em seguida, a gente vai adicionar um pouco de leite de coco Entro agora com pasta de camarão Essa pasta de camarão vai ajudar a ressaltar o sabor do curry Vou fritar bem Vou adicionar agora um pouco de tamarindo Esse tamarindo a gente compra nos negócios orientais Mas a gente pode fazer em casa, é só comprar o tamarindo Utilizar um pouquinho de água fervente Passar no tamarindo, pressionar ele que vai sair um sumo Vou adicionar agora a água Vou pegar aqui um pouquinho de capim santo Umas folhas de manjericão Vou adicionar mais um pouquinho de água Agora vou adicionar o frango Esse curry, o tradicional na cozinha asiática Na Tailândia A gente pode utilizar tanto frango como porco Eu estou utilizando aqui hoje sobrecoxa Mas se vocês preferirem usar uma carne como peito de frango Não tem problema também não Agora a gente vai cozinhar esse frango Nesse molho Vou adicionar agora um pouco de açúcar de palma Esse é um açúcar raro Normalmente ele ajuda a equilibrar as pimentas do curry Como eu sugiro não utilizar o açúcar refinado Esse é um ingrediente na receita muito importante Que vai dar o balance no final da receita Se caso você não encontrar o açúcar de palma Uma sugestão é usar o açúcar mascavo Vai ser o que vai chegar mais próximo desse açúcar de palma Finalizando agora Vou colocar um pouco de folhas de limão cafim Essa folha de limão A gente também encontra nos supermercados asiáticos Muito fácil de encontrar Ou nas feiras também Na cozinha tailandesa normalmente não se utiliza sal Então vou colocar aqui agora Isso é o molho de peixe Um concentrado de peixe Um pouquinho que isso que vai dar o sabor Tailandês no nosso curry Agora a gente vai começar a cozinhar nosso arroz O nosso arroz jasmin Eu trouxe aqui duas qualidades de arroz Um arroz nacional Um arroz da Tailândia Esse é um arroz muito perfumado Muito delicado O arroz nacional a gente vai encontrar em qualquer mercado O quilo a 16 reais O arroz importado na faixa de 25 a 50 reais Dependendo da qualidade desse arroz Agora a gente vai lavar nosso arroz A gente vai lavar ele bem Enxaguar bem umas 4 vezes Depois a gente vai secar bem E a gente vai cozinhar ele numa água aromatizada Com um pouco de folha de limão cafim Vamos lá A gente vai adicionar agora aqui O nabo E as mini berinjalas Mais um pouco de manjericão Esperar Cozinhar bem aqui Mais uns 6 minutinhos Fazer o arroz O arroz está lavado Água Vai lembrar que esse arroz Muito simples Lavar bem O arroz Colocando na panela Adicionar água Tá? E eu vou adicionar agora Uma folha de limão cafim Deixar ele cozinhar por 12 minutos Depois a gente abafa Repousa mais uns 3 minutos Está pronto para servir Vou colocar aqui agora A folha de bananeira Tá? Para abafar Esperar a cozinha por mais 2 minutinhos Nosso curry A gente está tirando aqui O excesso de gordura Com uma concha Bem gentilmente aqui Dos lados A gente vai tirando aqui Vou retirar aqui Nossa folha de bananeira Nosso arroz já está cozido Vou colocar aqui Nossa xícaro Vamos entrar aqui Vamos entrar aqui Nosso curry Lá um pouquinho Tchau E aí E aí Vou finalizar pão broto, moiagem, cores de manjericão, roxo, verde. Vou tirar aqui o arroz, finalizando o nosso prato, nosso diogo curry, curry da selva da Tailândia, o nosso arroz jasmin. Espero que vocês tenham gostado, tentem fazer em casa, se não conseguirem, entrem em contato com o Marmita, vou deixar meu Instagram para vocês, mar.mita.rio. Muito obrigado!